Olá a todos eu sou o Weasel, sejam bem vindos a um novo episódio de NBA Live 18 da EA Sports E meus amigos, estou aqui no menu, estou a gravar diretamente do episódio de ontem E estou aqui no menu para vos mostrar o que é que nós podemos fazer em NBA Live 18 Pelo menos aqui durante a demo Temos o The One, que é a nossa mod de história The Streets and the League Depois temos Play the League and the Streets and Customize your Player Depois temos NBA Play Now Temos o The Streets Pickup Temos também isto para jogar com amigos Live Run Pickup 5 para 5, ok? Contra jogadores humanos E depois temos aqui o Practice e tudo mais Malta, eu vou continuar a fazer o The One, que eu acho que está a ser bem fixe Ficamos aqui com um gostinho daquilo que poderá vir a ser o modo de história Aqui do NBA Live 18 E vamos embora, vamos para o capítulo 3 O The Crossover Game Bora lá ver o que é que temos aqui então Espero que estejam a curtir Sinceramente eu não sei como é que está a correr em termos de feed Porque estou a gravar tudo de seguido Como sabem estou de fora o fim de semana outra vez Por isso tive que deixar o trabalhinho gravado para vocês Espero que tenham gostado dos vídeos que deixei Car Mechanic, NBA, Hellblade, NHL Hoje vai sair NHL também Hoje vamos ter 3 vídeos no canal Portanto deixa-me ver aqui na minha cábula Já, às 5 da tarde NHL Às 7 da tarde, que é a hora que está a sair este vídeo Está a sair NBA e ao meio-dia e meia já saiu Car Mechanic Simulator Para a semana Ou melhor, durante a semana Portanto a partir da manhã Vamos voltar a ter o nosso amigo Vamos ter outra vez Hellblade Que eu não consegui gravar E vamos ter também a história de Long Dark Portanto vamos lá ver o que é que o nosso irmão À partida é o nosso irmão Agora vamos por aqui Gosto desta interação por acaso Absolutamente Just feels right when you're on the same side By the way, nice nickname They're starting to call you the comeback kid Fucking hell They can't call me whatever they want I haven't had that much fun since high school Not bad, I'll try to live it up Starting to think we should have picked the same college I guess that means I can't quit now I have to admit a little out of shape I'm tired Já, vamos por aqui Podem chamar o que eles quiserem Não me estava a divertir tanto desde a faculdade Ok, e agora? O que é que ele vai querer? Agree, can't stop now What are you feeling about another trip? I'm sure, where? Sure, where are you thinking? Ok, vamos lá Seattle, my agent just hooked us up To play in a Pro-Am there You in? Oh my fucking god, claro Estás a brincar comigo ou quê? Vamos embora, meu Nold Sure, let's do it Why stop now? Bora lá, vamos lá a curtir então Agora vamos fazer um jogo Pro-Am Portanto vai ser um pouquinho diferente Nós estávamos a jogar até agora Streets E agora vamos jogar Pro-Am Portanto diz ali Be prepared for anything and everything At the crossover league You're into the Pro-Am circuit In Seattle It may rain hard But isn't the competition that rains supreme Alright, cool É pena não termos o português Mas já sabia E no Madden vai ser a mesma cena Não vamos ter português Quase de certeza Eles estão claramente cagando E andando para nós Basicamente é isso Falando rápido e depressa Então vamos ter aqui o Chris Paul connosco Alright E o Isaiah Thomas do outro lado Alright Ok Alright Ok Temos aqui uma equipa engraçada Bora lá, play game Vamos embora Play the fucking game, bitch Let's do it Pro-Am É uma beca diferente Espero que gostes Comentário Likezão Bora Subscreve o canal Porque isto vai bombar Quem é que consegue ter um canal agora, man? Tanto jogo fixe Quer dizer, andámos aí tempos Que não tínhamos jogos news para fazer E agora de repente Só jogos do Catan para a gente fazer A gente faz, meu O que interessa é Deixa lá vir, olha Chovem de fartem em Seattle Home To the crossover league A place where jump shots fall from the indoor sky Wet Like the rains of Pacific Northwest folklore Summer in the city ain't been the same Since Quincy Jones soundtrack Jamal's first summer here Broken ankles 40 point outbursts As regular as the sunrise And a foundation That makes the game Far more important For everyone in the gym A place where you can see Zach Levine Walking amongst Zach Levine Era aquela que eu tinha Esqueci o nome Onde você pode ver Isaiah Thomas Finding his fourth quarter mojo Cooking At 90 degrees A place where undersized Dunk champs Like Nate Robinson First flew through The summer league Trees Yeah They can get a little bit Gray outside But in the gym At Seattle Pacific The matchups And highlights Are considered Some of the most colorful In the world The summertime ball Fluid And rough and tumble Just like the city It calls home It's deeper than just the game Here Everybody wins Everybody contributes A real team Epic for the ages Seattle Nice Adoro estes Adoro estes Backgrounds Que eles nos vão dando Em relação Ao próprio jogo E à história do jogo A história dos jogadores Por onde é que eles começaram E porquê que nós estamos A fazer isto também É muito interessante No meu entender Muito interessante mesmo Agora aqui estão Os companheiros Que a gente vai Defrontar Gosto muito Bora lá equipa Vamos embora Continuamos com a cena Do Não sei o que Dunking Que eu escolhi Vamos ali Número 29 Na Jersey Vem daqui Chris Oh e não deixa Ok Chris Paul Penetração para o sexto E dois pontos fáceis Vamos embora À partida É na mesma Um jogo Até aos 21 pontos Primeira equipa A atingir 21 pontos Ganha E vamos embora Vamos lá ver O que é que a gente pode fazer Aqui hoje Ui já deixamos aqui O nosso companheiro sozinho Não caiu Bem jogado Ganha o ressalto Bora Eu estou aberto Eu estou aberto Chris Ok Não deu Tranquilo Joga Olha as costas Chris Vem Calma Já me enganei Sobe E lá para dentro Bem jogado Celebrate Zeta Bora lá Dois pontitos Layups Deposito gostoso Dois pontos Para iniciar Aqui a nossa aventura Em Seattle Where the legends are Made and created Pena não ter português Mas eu já sabia Que eles estão-se a cagar Vamos a falar na América Não é Eles vão vender lá Milhões de casilhões De cópias Querem lá saber Para os portugueses Que não percebem a cena É normal meu E também é bom Para nós Porque eu acho Que vocês É bom Para quem não percebe inglês Acaba por associar E aprende Eu acho que é fixe Eu pelo menos Falo por mim Aprendi A ver jogos E vídeos E o cara E filmes Vamos fazer a troca Toma aí Screen aqui Estou a tentar dar o screen Mas não estou a conseguir Olha Toma lá para dentro Vai buscar Mais dois pontos Para nós 6-2 Siga Opa Não fiques para trás Calma Que bem jogado Isaiah Movimento normal Do Isaiah Thomas Não caiu Menos mal Não brincos com Isaiah À frente Olha aquele roba Tá xixendo em 3 tempos Calma Chris 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 Isso Olha Não tinha visto o screen 3 segundos Vamos ter que subir Não vai cair Mas foi bem tentado Lobo Pass While on offense Press o triângulo Ok Para fazer um Tentativa de Holy Up Ok Bora aqui Cuidado com as correrias Estamos a ficar cansados Olha uma choque Que se lixo Ficou Já está cansado Good drive Estamos a abusar Na correria Malta Quick bola Boa ressalto ofensivo Calma aí Vai Chris Aperta contigo Step step Basket Vai buscar São 8 de 2 Para nós Fiquei para trás Para recuperar um bocadinho O fogo E tenho que defender ali O canto Quem está lá Não sei Não me interessa É alguém que eu tenho que abafar Se caso dê Opa Fiquei preso É um bocadinho Que bocadinho Que bocadinho Que bocadinho Que bocadinho Calma Ok calma Só A pescar Mais dois pontinhos Olé Vamos embora equipa Siga 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 HBall HBall Oh shit Azeia Não vai cair Vai pois Pois não Não vai Muito top Estou a gostar do jogo Estou a gostar do jogo Já tinha saudades De jogar a NBA Passamos Não Olha lá dentro Ok Tentativa de assistência E lá para dentro Open assist Vai buscar Mais um pontec Pontito para nós 12-4 Está encaminhado Para a vitória Está encaminhado Para a vitória Será que a gente Vai poder gravar O nosso Bem 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 feito Bem jogado Contest Ok Calma aí Mais uma Jogada de Azeia Perfeitamente Já toda a gente Sabe isso Companheiro Já toda a gente Sabe isso Mas parar isso Como é que se para Só com um pau Aquilo homem Só com um pau É que a gente Para o gás Já passamos Estamos a arriscar Ui Pois claro A tentar A tentar A tentar Ir finalizar Do lado contrário Com tanta gente Lá dentro Obviamente Que tinha que chover Uma mão Contra a nossa Bola Bum Tripleta lá para dentro Azeia Tem que ama contigo Já só está 12-9 Calma Calma Equipa Deixamos aqui Entrar um bocadinho Por caminhos Um bocado malucos Bem jogado Ui Bem jogado Bem jogado Bem jogado Esqueci isso Set screen And teammates Cord Bem jogado Demos ali um Bloqueio E ele fez o corte E ganhou E marcou o sexto Bora Calma Liga com ele E agora E agora Parar o Isaiah Quem é que parou Isaiah Vai lá Vai lá Chris Vai com tudo Chris Vai com tudo Mas nós estamos A tentar Não mesmo A defender O nosso Oponente Não vai cair Bem jogado Ok Bora Contra ataque Tranquilo Tranquilão Vamos embora Um bocado Um bocado Às turras Com o posicionamento O meu posicionamento E do Chris Paul Estamos um bocadito Boa Screen Podes deixar ao mesmo Bem jogado Equipa Uh Esquece Ganda Bafo Caralho Tem boi Ui Já vai cair 14 11 3 pontos A maior Para nós Não está fácil Vamos ter que jogar Com calma Vai Deixa de dribble moves E coisas Bom jogado Contact Ok Ressalto ofensivo Bola lá para dentro Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Esticámos um bocadinho Ali no lançamento Mas caiu 16 11 Bora equipa Bora lá Vamos defender bem esta E se marcarmos no próximo ataque Acho que o jogo Fica praticamente decidido Que bola Mas não cai Muito bom Então era isso Que nós precisávamos Passa 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 picado Para o Chris Passa picado Aqui ao lado Foi muito alta Não estava à espera Desta bola tão alta Ui Com este grandalhão Sem medo Não é Drove and finished 8 pontos 4 em 8 50% Não é fenomenal Mas São 4 pontos 4 pontos Não São 8 pontos Assim é que está certo Olha aí Olha aí Oh my god Ficámos apanhando Ficámos presos no trânsito Fosca-se Oh e se eu soubesse Se eu soubesse Tinha dado Bem jogado Screen E lá para dentro Successful screen Bem jogado Falta um pontito Malta Um pontito Para terminar o jogo Vamos Defender aqui Esta companhia Que vai passar Nas nossas costas Estava a tentar roubar E passou Bem bem Nossa Isso Segura Vamos 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 Contra-ataco Lobzito Oh yeah And that's how you finish it Excelente Mesmo Muito bom Play of the game Featuring Ty Ross Uh 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 Que abafo Foi aqui Foi aqui E agora É ele que vai afundar Uh que jogada Que jogada Que jogada Não é Não é Não é Não é Mas foi excelente Ok Ok Nice Boa Mais um jogo feito Win 21 11 Vamos lá Vamos lá ver o que é que ganhamos aqui de pontinhos 13 minutos E ainda vamos fazer o próximo jogo Bora lá Vamos lá Vamos fazer o próximo jogo então Aproveitar que temos aqui Ainda pouco tempo de jogo Zé Clavine Nem deste hipótese Nem tiveste hipótese Bora vamos Temos que voltar para trás Esta cena aqui Já no NHL 17 Ou no 18 também Avançar dos jogos É sair do jogo É um bocado esquisito Parece que é um bocado Contraproducente Mas já É isto tem que se fazer Espero que estejas a curtir Sinceramente Não sei como é que isto está a correr Em termos de feed Está a sair desde sexta-feira Saiu sexta, sábado e agora domingo Portanto eu espero que estejas a gostar Espero que estejas a ter um feedback porreiro Não te esqueças de deixar lá aqui o comentário E vamos lá ver Um mês depois Julho 23 de 2016 De Comeback Kid Ok, agora as As desejas já estão certas Vamos lá ver se fica bem desta vez No primeiro episódio That the brothers listened to me Because I was the one talking about How they needed to play together They accepted the counseling That I provided Yes, you did Now they are out on the court again Handling their business Nick Howard looked pretty good The Comeback Kid Truly looked like the Comeback Kid Seems like he's completely healed From that ACL injury I like what I saw I was very impressed And more importantly I want to applaud Their intellect Listening to the wisdom That I espouse They deserve a lot of friends You just love taking this battle Don't you? And look I'm not taking any credit away from them Or for you But should we contextualize this a little bit It was a very impressive performance There's no denying it But it is one game And how shall I say this? I think we need to be cautious About overstating the level of competition here Well there's no doubt about that But at the same time It's whether or not They're taking the proper steps Towards prosperity Bottom line They did step one Now step two I'm here And they're going to show up In the Dijkman League We're here And they're going to show up And perform there We'll see how they do In that particular situation But the hype is real Because people who have watched them Over the years Are seeing similarities now To what they saw back then And that's the most important Believe the hype I'm not saying Believe the hype Don't believe the hype Believe the hype Believe the hype I'm simply saying Don't poo-poo anything right now Just wait and see Are you accusing me of poo-pooing? Possibly Quite possible You are a negative match Oh my God Sério Estes guys são espectaculares Está muito louco esta parte Alright Congratulations Level 5 Bora lá Oh my God Podemos evoluir O nosso jogador Podemos ir para dunks Ou para dribbling Hummm Ixi chaval Viram esta bola do Esta bola do Stephen Curry O desgraçado Ainda deve estar A juntar os olhos Uma ao outro Outra vez Desculpa 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 Meu Deus Vamos para dribbling Vamos para dribble E podemos colocar aqui Vamos desbloquear os tênis fantásticos Do Kyrie O purplezinho gostoso Oh my god Bora lá esperar o que é que temos aqui Olha lá o que é que nós temos Podemos escolher estes Adidas, Nike Zoom, Hyper Coisa E temos o Kyrie Purps O que é que dá? Quality Unknown Equip Item A sério meu Quality Rare E esta Rare também Eu acho que vou colocar o Jordan Superfly Isto é Common Common Vamos para Rare O que é que os nossos Air Jordans Cor O que é que nós podemos escolher em termos de cor Olha Black, Silver, Brown, Red Pink, Yellow, Purple, Orange Oh my god Vamos com os Sei lá uns pretos Dá para escolher preto Ai as meias Os meias é que é coiso É uma meia branca Mesmo para coiso Não é? Mas com uma meia hoca preta Uma meia hoca preta gostosa Não temos mais meias nenhumas Style All O que é que temos aqui? All tops Low tops Mid tops High tops Isto é para meia até cá cima O que é que o gajo está a fazer? Bom não sei Baza daqui para fora Baza daqui para fora E vai mas é jogar Olha Kevin Durant Dribble Moves A partir daqui Air Jordan Black Coies Motherfucking Shits E temos que trabalhar muito ainda Para ganhar ali a cena Bom Vamos embora Já não temos mais nada para colocar E vamos embora jogar Neste momento estamos com Overall de 70 Nada Nada Espetacular Não vão entender Bom Level 2 New crates Now available in the start Mas só podemos abrir Com o nível a 10 Não é? Exatamente Level 10 required Level 5 Oi Temos aqui realmente The Streets Crate Vamos lá abrir The Streets Crate 2 1200 e coisa Podemos abrir isto Podemos abrir Podemos abrir Prochase Crate Já Bora Já Bora O que é que nos pode sair? Fazer uma aberturazinha De umas cratesinhas gostosas Ooooo Ooooo É Long sleeve t-shirt Coisa Rara Ok Nice Tudo bem Pronto Examine gear Yeah Aham Olha Bem gira Equip Bora Estás lindo Siga Vamos embora Manelli Anda Zé Zé Meireles do Caraças Meu Bora lá O que é que nós podemos comprar mais? Podemos comprar aqui Ui Espera lá Espera lá Espera lá Temos aqui vai dar merdas Para abrir Meu Curto Ou Então Espera lá Então Espera lá Quer dizer Vamos desreter já aqui O peeling todo Não é? Get sponsored Lá ver o que é que temos ali no NBA 18 NBA Live 18 Bora lá ver esta aqui Starter crate Quanto é que isto custa? 1200 e coisa O que é que pode-me sair? Lá ver Merdas que não interessa a ninguém Se calhar E já vamos com 20 minutos de episódio E tiveste para aqui encher Rubber band White Common Ok Muito giro Pronto Mete lá uma rubber band na mão Então Pronto Vai Siga Equipe Equipe Bem Depois a gente deixa isto Entretemos aí a abrir uns crates No outro dia Vamos mais a fazer o foquinho do jogo Que eu não estou com muito tempo Para brincadeiras Ou deixamos o jogo para o próximo episódio E abrimos mais uns crates Já Vou abrir mais uns crates E deixamos o jogo para o próximo episódio Deixa eu lá ver Continue playing Onde é que é as crates agora? Caraças The Rise Community Allied Events Ah não sei Bom olha Nem uma coisa nem outra Vou dar para terminar o episódio aqui Porque realmente estou com o tempo limitado Ainda tenho que fazer Ainda tenho que editar 3 vídeos Bom Tenho que fazer muita merda Para estar descansado lá em cima no Porto A curtir a cena Fiquem atentos Vai sair vídeos no canal À conta disso Vamos novamente AR4 Experimentar o simulador Desta feita com o Rick Com o Stereo Online E com o Wolf Tepra para cara Tepra para Bem Sem mais demoras Vamos então embora Dar por finalizado o vídeo Espero que tenhas curtido Não te esqueças de deixar like E comentário Subscrever o canal Para não perderes mais aventuras Eu sou o Weasel Despeço-me com um grande abraço Desejando a todos um excelente resto de dia E fiquem bem E aí Desejando a todos um excelente resto de dia E aí E aí Obrigado.